O velho guerreiro sorrindo Roda, roda, roda que a vida é um sonho que vai terminar Um bom palhaço não chora e vai embora sem explicar Roda, roda, roda e avisa que a alegria explodiu no ar O velho guerreiro sorrindo, subindo, subindo, foi pro céu brincar Roda, roda, roda que a vida é um sonho que vai terminar Um bom palhaço não chora e vai embora sem explicar Quem vai querer abacaxi, banana e bacalhau? Olha a mãe do russo e a buzinada do seu Nicolau Quem reviveu toda a alegria do seu carnaval? Alô, alô Terezinha, ai que saudade do cassino do chacrinha Nos quatro cantos cheguei e todo mundo chegou Descendo ladeira, fazendo poeira, adiçando calor Nos quatro cantos cheguei e todo mundo chegou Descendo ladeira, fazendo poeira, batendo tambor E na mistura colorida da massa Fui bater na praça a todo vapor E descambei passando pelos bares Cheirei a menina e voei pelos ares No pique do frevo, caí como um raio Me segura se eu caio 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 Da manga rosa eu quero gosto sumo Melão maduro, saco de chuá Já boticaba teu olhar noturno Beijo traposo de um bucajá Pele macia, aicaline e caju Saliva doce, doce meu, meu duro sul Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana Vem me desfrutar Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana Vou te desfrutar Morena tropicana Eu quero teu sabor Ai, 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 ai Morena tropicana Eu quero teu sabor Eu sou a filha da chiquita bacana Nunca entro em cana Porque sou família demais Puxei a mamãe Não caio em armadilha Vem destribuir bananas com os animais Eu sou a filha da chiquita bacana Nunca entro em cana Porque sou família demais Puxei a mamãe Não caio em armadilha Vem destribuir bananas com os animais Na minha ilha Iê, 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 iê Que maravilha Iê, 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 iê Eu transo toda sem perder o tom E a quadrilha toda grita Iê, 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 iê Viva a filha da chiquita Iê, iê, iê E trei palminas Liberation From Iê, 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 iê Iê, 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 iê Iê, 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 iê Obrigado.